Torcedor Santista, fica nesse vídeo, eu te imploro, porque aconteceu uma coisa incrível neste domingo de manhã. Clica no botão de mais, me siga em todas as redes sociais pra ficar por dentro de tudo, tudo sobre o Santos. E eu tenho uma novidade, uma coisa, gente, que o Santista não vê faz muito tempo. O Santos venceu um campeonato pra cima do Palmeiras. É isso mesmo, o Santos venceu um campeonato pra cima do Palmeiras. Calma que eu já vou explicar tudo pra você, torcedor. A base do Santos está passando por uma reformulação, uma reestruturação, que está sendo legal e importante. O Sub-20 tem conseguido grandes coisas, foi campeão paulista do ano passado, semifinalista da Copinha, finalista da Copinha do ano passado. E o Sub-15 conseguiu um título inédito hoje pra cima do Palmeiras, a Copa Votorantim, que é a coisa mais especial aí da categoria Sub-15. Então, hoje, dia 29, o Santos venceu o Palmeiras por 1x0. O jogo foi lá em Votorantim. É um campeonato super tradicional, mas que, por incrível que pareça, o Santos não tinha conquistado na base. Essa é apenas a 27ª edição da Copa Votorantim. As semifinais tinham sido o Santos e Deportivo Brasil, onde o Santos venceu de 2x1. E a outra semifinal tinha sido entre Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras passou. Muito legal, então. Esse jogo aconteceu hoje, 10 da manhã. O gol do Santos foi do garoto Gabriel Coco. Tá? A fruta, tá, galera? O garoto é um zagueiro e foi um gol de cabeça, vindo de um escanteio. Então, depois disso, o Santos se segurou, o Palmeiras não conseguiu marcar. E aí, um título inédito, na base do Santos, Sub-15. Copa Votorantim, pra cima do Palmeiras. Será isso um bom presságio pro Santista? E aí, um título inédito, na base do Palmeiras.